Santo, Santo é o Teu nome Toda a terra canta, toda a terra canta E que venha o Teu reino Teu é o poder, Tua é a glória Santo, Santo é o Teu nome Toda a terra canta, toda a terra canta E que venha o Teu reino Teu é o poder, Tua é a glória E nada vai calar a Tua igreja E nada vai parar a Tua igreja As portas do inferno não poderão vencer Teu reino prevalecerá E a Tua igreja cantar Santo, Santo é o Teu nome Santo, Santo é o Teu nome As portas do inferno não poderão vencer Teu reino prevalecerá As portas do inferno não poderão vencer Teu reino prevalecerá E a Tua igreja cantar Santo, Santo é o Teu nome Santo, Santo é o Teu nome Ouvirá o Teu reino sobre nós Vem fazer a Tua vontade Aqui na terra como é no céu Aqui na terra como é no céu Vem fazer a Tua vontade Aqui na terra como é no céu Aqui na terra como é no céu Vem fazer a Tua vontade Aqui na terra como é no céu 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 E a Tua igreja cantar Santo, cantamos a Ti, Senhor Santo é o Teu nome Santo Santo é o Teu nome Santo é o Teu nome, Senhor Santo é o Teu nome Santo Santo Exaltado pra sempre Santo é o Teu nome Santo é o Teu nome, Senhor Te adoramos Te louvamos, Senhor Na beleza da Tua santidade E majestade Vem fazer a Tua vontade Agora e para sempre Vem fazer a Tua vontade Vem fazer a Tua vontade Queremos, desejamos Tua vontade Aqui na terra Como é no céu Seja o centro Seja o centro Seja o centro Vem fazer a Tua vontade Vem fazer a Tua vontade Vem, vem fazer a Tua vontade Vem fazer a Tua vontade através de nós Vem fazer a Tua vontade Vem fazer a Tua vontade Vem fazer a Tua vontade, Senhor Vem fazer a Tua vontade, Senhor Queremos, desejamos com a vontade, Senhor Vem sobre nós Vem fazer a Tua vontade Vem fazer a Tua vontade Aqui na terra como é no céu Vem, Senhor Aqui na terra como é no céu Aqui na terra como é no céu Vem fazer a Tua vontade Vem fazer a Tua vontade Aqui na terra como é no céu Aqui na terra como é no céu Aqui na terra como é no céu Vem fazer a Tua vontade Nem sem種